Xenana Guzmão Ateten abílio Araújo, mas o marxista no Leninista, no Timor-Leste, mas bem-vindo-se mais a luta de ideologia e dano. Primeiro-ministro queira-lhe Xenana Guzmão Ateten, e a tina reunida a docia o aluno do rei sem ida, abílio Araújo, o marxista no Leninista, no Timor-Leste, e a nebe nha assume relacanar no presidente Fredaline. Durante a invasão do regime Soeharto Nian e a Timor-Leste, líder Timor-Ombalo desloca para estrangeiro, ou de russo apoia a comunidade internacional Nian, mas bem-vindo acontecemos desentendimento entre Sira e Rai Lior. O fato do Messias do corresponde descansado é a brasileira, mas em de doença se passe o aluno, e por de russo os palbários noenenses. Eu vou rir e me fazem lá para ajudar a minha delegação em Nova Iorque, em Genevra, em Barrancelo. Eu vou rir, em Jean-Luc, onde foram reuniões, foram reuniões em Daytona. Eu vou rir e me ligar para a minha filha de Rangelo. a Bíblia é tudo, mas o suficiente custe a carca são 20 dólares. A promoção são ao 150 dólares para ajuda. A comunidade gera as reuniões com serviços 10 de vim, para o Norte, para o Artão Monte, para o Norte e para o Norte e fornecer os nossos orleiros para o Norte. Onde me é oçã agora ou no chão, ou no chão. Onde me é oçã, leia. De vez. Je preenchei-le, famo, onde tu beijo. Cinco dólares, raça é douros, quinhentos dólares. Ou seja, de tíbo-barbá, né? Né, de é saída. Né, de é né. Oçã, né, raunia, tambatua, né, raunia. Né, a melhor, no chú, se você tem a pê-me. Se ele, no barco malu, antes indonesia em Varei Timor-Leste acontece guerra civil e a opinião é uma opção diferente com o Varei Timor-Leste e o futuro Equipo Cobertura, GMN